Como é? Oi, Claudinei Rocha. E o do refrigerante? Qual? Me diga o que queria aqui, refrigerante. Obrigada, rental. Querido, muito querido você, rental. O que você contou? Aquele, qual? O que é o refrigerante que eu contei? Aquele que fez eu comprar uma... Por que eu te quebro, André Rodrigues? Você falou o número da rua, era só o bairro que eu queria saber. Oi, Lorenz. Menino, me obrigaram a comprar uma coca, foi triste mesmo, Vander. Ô, Vander, você não viu o dente que eu fiz, né? Olha só. Que belo dente eu fiz. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é um dente que precisava fazer um dente pra ele, tá vendo? E aí eu fiz o dente. Olha o dente que eu fiz. Como ficou belo, ó. Que lindinho. Um belo dentinho, ó. Arrasei, tirei dez. Eu nunca tirei dez antes, no laboratório. Hoje eu tirei dez. Eu caí pra trás. Nem acreditei. I love you, buddy, Sarika. Thank you, Sarika. Queria colocar faceta, mas acho que cara é caro. Mas vale a pena, viu, Vander? Depende também de onde você vai colocar. Quanto que você viu. Não estraga, não. Eu coloquei, ó. E quando quebrou, meu dente tava de boa embaixo. Quando eu tirei. Oi, Vitão. Oi, Sr. Quentinha. Oi, Boss. Oi, João. Que bom, João? E aí, Vander? Sabe o que você pode... Quanto que você viu o preço? Que você achou caro? Oi, Edson Garcia. Oi, Dush Stars. Oi, Aiox. Mas quanto que tava? Amiga, eu vou comprar uma moto pra mim na próxima semana. Tá bom, André Rodrigues. Compra mesmo. Tudo bem, Aiox? Eu paguei... 3 mil. Foi barato. Oi, Emoji. Obrigada pelo TEP, Emoji. Porque eu botei 10, então era 300 cada uma. Não foi caro, não. Porque eu tinha visto numa moça e tava muito mais caro. Oi, 5K Persona. 5K Persona. Não sei o que é. Mas tá bom, isso que importa. Oi, Pedro e Igor. Você ia comprar uma casa pra mim, André Rodrigues? Compre uma casa pra mim, não sei problema. Pode comprar, eu moro aí perto. Na casa que você compre pra mim. Oi, Catraca. Você ganha bastante, André Rodrigues? Eu não. Você acredita? Divide comigo um pouco. Oi, Catraca. Tudo bem? Você tava lá na live das colombianas, das russas, das europeias. Onde que você tava? Você tá dormindo? Eu não. Por quê? Tô acordada, ó. É vida de empresário. É mesmo, André Rodrigues. É mesmo. Vida de empresário deve ser difícil. Uma complicação. Tchau. Da prima? Quem que é a prima, garoto? A Mel! A Mel tá fazendo live? Agora? Sabia não. Oi, Sam. Eu ia apertar a minha bochecha, por quê? Sabe qual a bochechinha? Ela arredonda a minha bochecha? Oi, King of King. Tava, mas foi dormir. Poxa, eu não sabia que ela tava fazendo live. Oi, Lucas. Oi, Jack. Oi, Sam. Oi, Fabinho. Ai, que dor. Ela tinha pecado. Nossa, essa hora. Obrigada, André Rodrigues. André Rodrigues. Obrigada. Às 23. Mas ela ficou online até agora? Não. Sim, Fofoca News. Fofoca News é muito bom, né, Catraca? Quais fofocas que estavam tendo lá? Oi, Assault. Oi, Assault. Oi, Assault. Vem aqui, filho. Conta um aí pra mim. Oi, meu amor. Você é tão bonito da minha vida. Beleza, André Rodrigues. Consegui, me fala. Oi, Bueno. É verdade, Catraca. O melhor é que é fofoca News de gatinhas. Foca de gatinho, né, Tom? Falatinho de gatinho também. Falatinho também. Oi, Collie Lafresh. Oi, Tony. Oi. Obrigada, André Rodrigues. Obrigada, André Rodrigues. É verdade? Você achou? Oi, Calme, Daddy. Oi, Poderoso Chefin. Calme, Daddy. Oi, Oi. Oi, Daddy. Oi, Rental. Oi, Wander. Oi, coja fofa da minha vida. Te amo. Vai, Lampinê. Vai, Lampinê. Parece que quando eu tô falando com a minha gatinha. É mesmo, Catraca? No Canadá, só deusas. Ô, Wander. O Rental disse, Wander, vai mandar um dragon pra mim. Fala hoje. Você perguntou de live. E aí, como que tava com a traca? Arrasou. É verdade, né? Só falta ele mandar. Ô, Assalte. Obrigada, Assalte. Acho que eu vou me perder lá no Canadá. Você vai se perder lá no Canadá? Amanhã eu não sei que horas eu vou fazer live, André Rodrigues. Que horas você entra? Oi, Enjoy Life. Sim, com as gatinhas de lá. Ai, como que tavam as gatinhas, hein, Catraca? Oi, Natan. É mentira. Ele não vai me mandar. Oi, Frank. Hi, Frank. 22. How are you, Frank? E aí, Natan, tudo bem? Nada bem, Natan. Oxe, por quê? Muito louco. E isso é ruim? Você fez 10k do quê? Você trabalha até 9 horas da noite, André Rodrigues? Ah, e você tá feliz? Que isso, Natan. Aí sim, hein. Oi, Solitário. Eita, André Rodrigues. Você trabalha muito, hein? Muito trabalho. Tô feliz. Chamei a Mel pra ela me mandar o pix dela. Ô, Rob... Assalto. Obrigada pelo tap. Pra eu mandar um presente. Você mandou, Natan, um presente? Oi, Rafa. Oi, Rafa. Oi, Nelson. O presente é o pix. Eu sei, uai. Mas você mandou? Tá bom, André Rodrigues. Boa noite, viu? Dorme bem. Ela não te respondeu. Deve estar dormindo. Tchau, tchau.